Nosso amigo Jorge Paulo entregando as medalhas para a equipe campeã Vazia da Madeira Vazia da Madeira de novo na Série A Mais uma vez Chegando de novo na Série A mais uma vez Vazia da Madeira campeã do campeonato de futebol da Quinovence em 2023, parabéns E fez uma final, ele segurou o jogo Jogou pegado, trucado Chegou com tudo Esse aí, ó, golaço de cabeça hoje na grande final, parabéns Que jogo foi hoje, viu? Vazia da Madeira chegando de novo para a Série A E chegando sendo campeão, chegando com tudo Campeão do futebol da Quinovence em 2023, Série B Em 2024 é Série A, Vazia da Madeira Leandro de novo na Série A, né, Léo? É, chegando com tudo aí Parabéns, Vazia da Madeira por ter chegado mais uma vez As duas equipes mandaram muito bem, gente Importante aí você conseguir o acesso É chegar Ademir Vamos entregar o troféu de campeão Mas campeão tem que gritar alto Campeão tem que ser com alegria Cadê o capitão? Cadê o capitão da equipe? Cadê o capitão da equipe negão? Receba, receba É campeão! É campeão Vazia da Madeira Parabéns, parabéns, parabéns Olha o dinheiro, olha o cachê Dois mil reais Olha aqui, ó Mais um patrocínio aqui Paulão do Jacaré Cem reais pro campeão Cem reais pro vice Alô, Renan Mais cem aqui pro vice Obrigado, Paulão do Jacaré Valeu, parceiro Apoiando o esporte Do nosso município Obrigado, Paulão Mais uma gelada pra festa à noite Valeu, Vazia da Madeira Valeu, Jacaré Obrigado, campeão Vice-campeão Ano que vem é Série A E parabéns à Secretaria Municipal de Esportes Parabéns à Prefeitura Municipal Onde tem que morrer por esse campeonato É show! Premiação, show de bola Troféus lindos, gente, parabéns Campeonato top